E aí, vamos supor, você vai voar de drone. Igual, fiz um trampo essa semana toda, uma parada pra Spotify. Nossa, vamos falar dessa parada aqui, quero até mandar um salve lá pro Fernando, pessoal do Spotify. É um projeto de podcast pra jovens negros, de que eles pegam, mano, quilombola indígena, de todos os lugares do país, só que a galera só tem que fazer, chama... Sound Up. É um concurso. Eles levantam, qualquer um pode se inscrever, você só tem que ter uma boa história do que vai ser seu podcast. E aí, eles selecionam, selecionaram várias pessoas, e traz pra São Paulo, fica a semana inteira fazendo treinamento, ganha esse mic, ganha tudo, tudo que você precisa pra um podcast, treinamento, e tipo assim, são pessoas simples, mano, jovens negros que não teriam voz em lugar nenhum, né? Como todos, a gente tá acostumado com isso. Só que, mano, são pessoas, tipo, você acha que de São Paulo tem duas, de 40, sei lá, 30, só que é, tipo assim, só dos extremos das pessoas, porque é muito difícil o acesso, e aí, tipo assim, aí faz uma experiência, desde levar no MASP, a café da manhã, almoço e janta com comida de chefe, aí os caras pegam o treinamento, ensinam a editar música, ensinam a gravar, eles já têm uma história, já foram selecionadas uma história da hora, tá ligado? Que foda. E aí, voltando pra nossa parada, eu tava fazendo esse trampo aí, da Spotify, que faz semana toda, fazendo esse documentário dessa galera, e aí a gente teve que fazer os voos de drone na Paulista. E aí eu contratei uma pessoa, um cara que já voou drone, que tem o CNPJ, que tem um risco dele, que eu não posso correr esse risco, né, mano? Tô fazendo esse trampo, aí eu vou lá, dá merda, imagina, eu tenho que contratar alguém que vai fazer isso. Aí ele tem que falar, mano, onde que a gente vai voar, Rafa? Vou voar na Paulista, que horas? Ele vai lá na DJI, anuncia que, tipo assim, que você vai estar fazendo esse voo e pode, tá ligado? Só que tem lugar que nem deixa, tipo assim, em Manhattan, em Nova York, nem tem como, mano, voar lá. Você pode voar na loucura, assim, desse pequenininho que tem, mas, mano, pode te dar a maior merda se você estiver na rua e você pega. Mano, pra mim só dá merda se, tipo, der merda, porque ninguém vai ficar... Não, cara, sabe por quê? É vigiando os drones, mano. Não, cara, existe os satélites, mano, que se você subir o drone, eles detectam um bagulho e eles vão até você e te prende, viado. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.